Transcrição e Legendas Pedro Negri Seja Flor pelo título e também para o Paraíso do Tuiuti, a nossa escola de São Cristóvão E hoje tem muita coisa bacana, tem cinema na mesa do bar Ficou curioso? E tem também a estreia do quadro sobre a história do Rio de Janeiro com um amigão meu E olha, para começar, a gente tem aqui um craque de bola Neymar, CR7, que nada, o nosso camisa 10 é ele Tô perto, quero ver se é bom mesmo, vamos lá Agora, faz o programa, gravando, com ansiedade, muito expectativa Ele está aqui com a gente com muita aventura Carnaval e futebol, né? Uma combinação perfeita E o povo brasileiro adora esse carnaval maravilhoso e o futebol também Com certeza, quer dizer que a gente tem hoje uma aventura futebolista? Isso, uma aventura na casa, ó, na casa do futebol, tá? Onde o Brasil, o mundo inteirinho, sempre é claro, sempre tem que referenciar Deixa eu ver, eu tenho uma chance para acertar? Acho que tem, sim Então, 3, 2, 1... Maracanã! Vamos ver agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Férias com Topetão Oferecimento Tralala, crescendo com você Oi, galerinha! Estamos hoje aqui, ó, no Maracanã! Muito futebol, muita bola E nós vamos fazer um tour maravilhoso por esse maraca que todo mundo ama de paixão Vem, vem, vem jogar com a gente! Vamos lá! Vem, 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 vem! Se inscreva no canal. Os pés do Garricha e os pés do Topetão. Os pés do Garricha e os pés do Topetão. Os pés do Pelé e os pés do Topetão. Os pés do Pelé e os pés do Topetão. Ai, galerinha, vocês não sabem Aqui, ó, são sete taças, isso mesmo E uma bola, sete taças representando os sete jogos no Maracanã na Copa de 2014 É isso mesmo, peraí Ué, sete a um? Ai, eu não quero lembrar disso não Vamos, galera, vamos Tira a cara da brincadeira Laranjinha pra bem, esquerda pra bem Contou agora, ele vai jogar pra cima Joga pra cima do jogadeiro Lá vai Laranjinha, Laranjinha, vai jogar Quase que acerta no meio de campo Vai pular, vai agora Agora não dá no gol Gol Aranjinha 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 Ai, que legal, galera Ai, muito divertido, ai, tô gostando Esse jogo de futebol Eu tô até amarrando Gostando de montão Ai, esse tudo é muito legal A gente vem, a gente se diverte, a gente conhece Tudo, eu tô gostando Vai, vai, vai Ai, galerinha! Olha, fizemos um tour maravilhoso pelo Maracanã. Agora chegou a melhor hora. A hora de conhecer o campo e entrar no campo mais consagrado do mundo. É, eu sei que todo mundo tem essa vontade, né? Mas agora, topetão e trupe agora entrará no campo do Maracanã. Vem, galerinha, vamos lá. Aquecimento, vamos lá. Olha a bola e freguesa. Quer, quer bola de todas as cores. Bola, 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 bola! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola! Bola, 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 eu quero ver você que se é salvando a escola. Galerinha, vocês estão preparados para o grande jogo aqui no maior estádio do mundo, no Maracanã? É, então, galerinha, olha, aqui está meu time de reserva. É, vamos agora para o campo e jogar uma grande, uma grande partida. Mas não pode, ó, cartão vermelho e nem cartão amarelo, tá? Muito atenção, respeitem o juiz. Galera, vamos lá! Uma bola, olha a bola! Outra boler amarela. Uma verde, uma lilás. E eu não sei qual é a tela! Olha a bola! 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 Olha a bola, olha a bola Bola, 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 bola Eu quero ver você dizer são quantas bolas A bola que cair vai dominar seu coração Eu vou girar umas bolas sem parar na confusão Olha a bola, olha a bola Olha a bola, olha a bola Cinco bolas, cinco bolas Ai, 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 um futebolzinho maravilhoso E futebol hoje é assim, né? Meninos, meninas, todo mundo brinca Papai, mamãe, vovô, a família inteira E nossa objetiva aqui, ó, é levar alegria Levar diversão e muita aventura pra família Tchau, galera Até segunda que vem Férias com Topetão Oferecimento Tralala, crescendo com você Olá! Vocês já conhecem os produtos de cuidado infantil? Tralala é uma linha completa e divertida Que acompanha o crescimento da criança desde o nascimento A linha de higiene oral é perfeita pra cuidar dos dentinhos e deixá-los lindos e saudáveis A garotada vai adorar! E todos os produtos são testados e aprovados por dentistas e certificados pela Associação Brasileira de Odontologia Eles foram desenvolvidos para acompanhar cada etapa do crescimento das crianças Tendo a quantidade de flúor ideal para cada uma Desde o gel dental Tralala Baby, sem flúor Que é recomendado para pequenos de 0 a 3 anos Até o creme dental Proteção Total Anti-Açúcar E tem também os cremes dentais com flúor e sabores variados E lembre-se, é muito importante levar as crianças ao dentista regularmente E quem quiser mais informações, entre no site www.fizalha.com.br Tralala, crescendo com você! Bom, mas tu é boa de futebol, hein, rapaz? Olha só! Que que é isso? Viu que legal? Adorei! Sabia que eu jogava futebol? Você é boa de futebol? Boa nem tanto, mas eu jogava, rapaz! Porque olha, ela é uma grande repórter É uma grande apresentadora Agora de futebol! Ah, não, da próxima vez! Da próxima vez a gente pensa Você gosta de pipoca? Adoro pipoca! Vai buscar uma pipoca então e assiste que eu vou chegar agora Ah, é? Eu vou levar essa pipoca pro meu circo Vou buscar a pipoquinha Pipoquinha, espera por mim! Tchau, papetão! É isso aí, a gente foi conhecer uma outra figuraça O seu Ailton, um pipoqueiro artista Muito legal, veja só! Hoje a nossa equipe veio até a Praça Xavier de Brito Na Tijuca, zona norte da cidade Pra conhecer uma figura super famosa O Ailton, que interpreta vários personagens Ele vem de pipoca e alegria O Ailton já é uma figura conhecidíssima pelos moradores do bairro Que tem o maior carinho por ele A Maria Clara, por exemplo, tava fazendo imagens pra colocar nas redes sociais, né Maria? Eu coloco sempre no Instagram, porque eu achei um marqueteiro da melhor qualidade Ele vende muita pipoca, ele se mexe de papo, guitarra, ele canta, ele dança Eu acho acontecimento aqui na Pracinha, acho maravilhoso Dá pra ficar triste perto dele? Não, não dá, ele sempre alegre, ele tá sempre alegre ele Ele está aqui conversando, ele não para não lá, ó Tá dançando despacito agora Não dá pra ficar sério perto dele A Maria tá aqui malhando, tá morrendo de rir Morrendo de rir, porque ele é gente fina A Malhação fica mais gostosa com as musiquinhas dele? Fina, porque dá vontade da gente dançar também, né? Ailton, você é demais, você é sensacional Além de Pablo Vittar, Anitta, o que mais tem aí no seu repertório? O meu cometa foi do Balanão de Pijama Aí palhaço, Emília, Xuxa Disseram que você estava vestido de noiva outros dias Noiva também Qual que é o teu personagem preferido do Ailton? Ah, é o Jack Perry, pirata Qual foi a fantasia mais engraçada que ele já colocou? É uma que ele usa um chifre, assim Meu amor! Por que que você resolveu se fantasiar? Em mim, eu botei uma carrocinha, botei o Balanão de Pijama, meu começo E eu tirei o sorriso de uma criança E isso me comoveu muito Eu falei, é isso aí que eu vou fazer É isso que eu vou começar a trabalhar O que que você acha desse pipoqueiro? Ah, engraçado, né? A filhinha estava chorando que queria se despedir dele É, queria Toda feliz, toda alegre Não queria ir embora da praça? Não queria ir embora Por causa da alegria que contagia Vem cá, Gabriele Quer dizer então que você que ajuda a produzir esses personagens? Sim, né? Fazer o quê? É, a gente faz a maquiagem e a minha irmã Paloma Às vezes a gente ajuda com o figurino, né? Fala assim, rapaz, essa roupa ficaria melhor? Essa não ficaria melhor? Já emprestou alguma blusinha, alguma saia aqui pra ele? Uma blusa? Não, um vestido da minha mãe Talvez Eu gosto da roupa, já não tem mais espaço Né, meu filho? É o contrário, né? Na maioria das casas, a mulherada tem mais coisa que os homens Lá na sua casa é o contrário Tem dois espaços, todo mundo tá Eu e minha irmã temos um Minha mãe tem metade Ele tem dois espaços, inteiro pra ele É Meu filho tem 17 anos e brinca com ele desde bebezinho Batia na bunda dele, ele vestido de banana de pijama Isso é uma história que eu acho que tá escrita na minha vida Na minha alma, no meu coração E cada dia que eu passo, que eu tiro um sorriso de uma criança Que me dá um abraço Nem que eu vendo nada, mas já ganho meu dinheiro Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Esse rebalo gostoso Entendo te olhando, eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Não vou mais parar Eu tô com muito orgulho Não tem como não sentir, né? Ele é o melhor Ele é um ótimo pai É um ótimo buqueiro É um ótimo animador Entenderam que todo mundo pode pular ele Tá curtindo? Tá gostoso? Então não saia daí que depois do intervalo tem Soul Hill E ainda as novidades do Arena SVT A gente volta já O carnaval acabou, mas você ficou com gostinho de Quero Mais? A gente te ajuda SVT Folia com o Max Maia Vai daí, Max! O rock não morreu O rock tá sempre vivo em nossas almas, em nossos corações Apesar de ser carnaval Nós estamos aqui curtindo o rock Esse público lindo aí O especial Folia está no Não Deixe o Rock Morrer em Botafogo O bloco mostra toda a diversidade do carnaval carioca É a diversidade folia! Outro bloco que supera todas as expectativas É o Macha Nerd, na Praça Xavier de Brito Eu amo esse clima de fantasia E bem nerd, né? O carnaval ainda não acabou Hoje tem Banda da Penha, às 16 horas Bloco da Ressaca, Império de Guaratiba, às 17 horas Agora Anitta está no Comando do Bloco das Poderosas, no centro Amanhã tem Monobloco, no Aterro, concentração às 6 horas da manhã União da Ilha do Governador, às 10 horas Fofoqueiros de plantão, na rua Jardim Botânico, às 10 horas da manhã E esse é o SBT Folia Rio, nos blocos de rua do carnaval 2018 Já sabe, brincadeira esquentou, use camisinha Até mais! SBT Folia Rio, Carnaval de Rua 2018 Oferecimento Tim Ostente Internet e Ligações com Tim Pré E Costa Azul Multimercado, é bom ter você aqui Vocês vão conhecer agora o nosso novo quadro O Sol Rio, que mostra a alma carioca com muita cultura Por isso eu convidei o meu amigo José Augusto do Nascimento Seja bem-vindo, o Naná Oi Isa, oi pessoal Hoje eu vou contar pra vocês a história do Rio que não foi contada no colégio Qual? Entendeu? Vai ser o descobrimento do Rio de Janeiro Já de cara? De cara, de cara Vamos começar logo no Rio de Janeiro Que é muito surpreendente Com muitos detalhes, veja só Falar desta cidade, pra quem é carioca da Zema como eu É muito fácil E hoje eu vou contar uma história de um rio que já passou Primeiro de janeiro de 1502 Uma data bem sugestiva pra uma cidade como a nossa ser descoberta, não é? Então foi assim que começou a nossa história Os exploradores portugueses entraram na Baía de Guanabara E pensaram que era a foz de um rio Porque, ah, Portugal tem os rios com foz larga E eles confundiram que aqui fosse a foz de um rio Mas não era Daí o nome do Rio de Janeiro Rio de Janeiro por quê? O rio, que eles pensaram que era E janeiro, por ser mês de janeiro Carioca, o que significa essa palavra? É uma palavra de origem indígena, não é? Cari significa homem branco Oca, casa Casa de homem branco Então onde já aconteceu esse fato? Na praia do Flamengo Às margens do rio Tijuca Que mais tarde veio se chamar Rio Carioca Porque ali foi o primeiro núcleo De homem branco no Rio de Janeiro Mas nunca devemos esquecer Que o homem branco não descobriu O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Já tinha sido descoberto Pelos índios Os donos da terra Rio de Janeiro Conhecida na Europa Como terra dos papagais Eu vou contar um relato Dos donos da terra A tanga Tão utilizada hoje em dia Nas praias cariocas E no mundo inteiro Foi presente que eles nos deixaram Um grande legado Espero que vocês tenham aprendido Um pouco mais Da história da nossa cidade Isso é a alma carioca Isso é o Sou Rio Agora a gente vai conhecer Um lugar retrô Aconchegante E boêmio A Marcela Lima Foi até o Cine Botequim Ficou bem legal Veja só Silêncio no estúdio Gravação do programa Cariocou Cena 25 Take 1 Luz, câmera, ação A gente veio conhecer Um bar temático Feito para aqueles Que não abrem mão De um choque bem gelado Mas não tiram o olho do filme Sejam bem-vindos Ao Cine Botequim E já que a proposta aqui É fazer com que as pessoas Se sintam dentro De uma sala de projeção Não poderiam faltar As clássicas poltronas De cinema O Felipe é um dos donos Do bar Que foi aberto Há aproximadamente 7 anos Onde que você foi Arrumar essas cadeiras? Tinha que ter uma poltrona De cinema E tinha que ser antiga Para resgatar Aquele saudosismo As salas de cinema E a gente conseguiu Um modelo antigo Numa fábrica de poltrona Lá em Curitiba A gente trouxe para cá Por Rio E por que você resolveu Criar um bar Com essa temática? Bom, há 7 anos atrás Eu sou designer gráfico E trabalhava nessa área E eu sempre fui apaixonado Por cinema E por a boemia carioca E eu colecionava Cartazes de filmes antigos E achava que seria interessante Ter um bar Que era um outro sonho meu Ter um bar Onde as paredes Fossem feitas Por cartazes de filmes antigos E daí começou a gerar várias ideias Não, por que não ter uma poltrona De cinema Por que não passar filme Dentro do bar O cardápio seco E aí comecei a fazer Desenvolver essa ideia E vi que estava ficando muito legal Então esqueci a minha carreira E fui abrir o Cine Botiquinho A decoração aqui do seu bar Merece um destaque Porque ela é muito interessante Aqui tem vários cartazes de filme Tem máscaras também De alguns personagens Quais fazem mais sucesso? O telefone Em formato de Darth Vader Ele é o xodó da casa Desde o início Desde o início as pessoas Paravam no balcão Ficavam mexendo nele Telefonavam E virou o xodó da casa Bem de cara Alô general Eu fui sequestrada Pelo inimigo Precisamos de reforço Urgente Precisamos salvar a república Vão até lá Dar apoio Não Não Estão fazendo o trabalho deles Nós e nós Além da decoração Vocês levaram a temática Do cinema Para o cardápio? Ah, com certeza Tanto no almoço Quanto à noite O cinema Ele também Inspira o nosso cardápio O nosso carro-chefe Da noite É chamada Liga das coxinhas Que é um cardápio Com sete sabores De coxinha E cada uma Tem o nome De um personagem Tem o Potter Tem o Capitão Nascimento Tem o Rambo Tem o Don Do Don Corleone E elas são Recheadas Com vários sabores Além do frango Com requeijão Tradicional Tem de costela Tem de carne seca É bem variada É ótimo Animador Você descontrar Enquanto você almoça Quando também A noite Depois do horário Happy Hour A gente já fez vários eventos Aqui É muito interessante É muito interessante Essa é a segunda vez Que eu trago minha família Mas já vim aqui antes Com amigos Então esse é um lugar Muito agradável De frequentar Ele é fã de cinema E então o ambiente É muito legal A gente gosta bastante Gente, eu tô me divertindo Aqui nesse bar Tô encontrando vários personagens Que marcaram a minha infância O E.T. é um deles Quem lembra dessa cena aqui? Felipe, final de filme Muitas vezes tem uma cena marcante Qual é o filme Que mais te marcou Nesse sentido? Olha, o filme que eu mais gosto Todos os tempos É pra mim O Poderoso Chefão E ele também tem uma cena No final A última cena do filme É clássica Quem gosta do cinema Quem gosta do filme Sabe qual é E no próximo sábado Tem o Arena SBT Um evento promovido Pelo SBT Rio Com atrações pra toda a família Quem manda o recado É Rodrigo Cadelli Fala galera Eu tô aqui em Copacabana Bem pertinho do posto 4 Pra falar do evento Arena SBT Que vai rolar no próximo sábado Vou falar aqui com o Léo Léo Tubarão Que é produtor do evento Tudo bem, Léo? Tudo bem Fala um pouquinho pra gente aí O horário O que vai rolar aqui de melhor A gente vai ter vários esportes Vários serviços A partir das 9 horas da manhã Os serviços Lembrando a todos Que vão de 9 a meio dia E os esportes de 9 a 18 horas Pessoal O Léo me falou Que o espaço Que vai ser montado Já tá quase tudo pronto E tá aqui bem pertinho Vamos conferir? Vamos lá gente Vamos lá Aqui no Arena SBT Tá rolando uma partida De beat tênis agora Léo O que vai rolar de melhor De esporte É, vamos ter 3 campeonatos Um de futebol Um de beat tênis E um de frescobol Hoje a gente tá aqui no P4 Que é uma das partes do Arena Onde vão estar acontecendo Aqui no posto 4 Eu tava aqui conversando com o Léo Ele me falou que todo esse espaço aqui Vai ser feito pra Arena Pra vocês terem noção São mais ou menos 2 mil metros quadrados Onde vamos ter 6 tendas A parte de serviço 3 quadras de beat tênis 1 quadra de frescobol 1 quadra de futebol E mais de 600 atletas envolvidos Gente É importante que todos compareçam Pra conhecer um pouco Do nosso Arena SBT E Léo É pra todas as idades né Todas as idades Vamos ter Arena Kids Como ter aferição de pressão Glicose Massoterapia Um pouco de yoga Treinamento funcional Ou seja De todas as idades Tá gente Vamos lá As crianças ficam na nossa área E os pais podem fazer as atividades Então vamos lá Tá faltando vocês chegarem Pessoal Fica a dica Arena SBT No próximo sábado A partir das 9 horas Aqui em Copacabana Viu É contigo Valeu Copacabana Atrações pra toda a família Um evento imperdível Pro seu final de semana Fica aí a dica Muito obrigada Pela sua companhia Eu vou ficando por aqui Porque ela tá chegando Mônica Chagas Com esporte mágico E eu já faço Uma pergunta Pra minha amiga E aí Môniquita Tá animada Pro Arena SBT Pela sua companhia